Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan E pessoal, nesse vídeo aqui de hoje resolvi fazer um top 4 melhores armas do Free Fire Isso inclui todos os tipos de armas, tá certo? Como SMG, AR ou shotguns, beleza? Desde as mais recentes, adicionadas até as mais velhas do jogo Bom, vou falar as vantagens e desvantagens das armas escolhidas Desvantagens se tiverem Mas só um aviso antes, este aqui é o meu top 4 Ou seja, as armas que eu considero melhor E com a minha experiência e tempo com elas, pude classificá-las No entanto, você tem todo o direito de dar a sua opinião Tanto que no final do vídeo eu gostaria que você comentasse o seu top 4 melhor de armas, beleza? Caso seja igual, seria bem legal Sem mais enrolação, vamos começar E na quarta posição fica a arma SPAGE 12 Pessoal, pra abrir o top 4 eu resolvi colocar a arma mais fatal de perto do Free Fire Participar da categoria shotgun, beleza? Que é a SPAGE 12 E de fato, assim que você começa a partida E for no local que tenha muitas casas Ou que as áreas forem próximas Essa é a arma que você deve equipar sem pensar duas vezes Pois ela não vai te deixar na mão, cara Se você der um tiro bem dado Você consegue até matar o seu oponente de primeira Sem deixar chance pra ele Caso no primeiro eu não mate A chance dele morrer com o segundo é muito grande E o mais legal dela É que os disparos efetuados são muito rápidos Então você consegue dar muito tiro Mesmo em um curto período de tempo Fazendo dela uma arma mortal ali perto A desvantagem dessa arma é porque ela só é boa de perto Como eu falei Ou seja, na cursa distância E onde você dispara de longe Ela é basicamente um canhão de confete As balas vão se dispersar E não atingirão o seu oponente No máximo pode pegar uma bala ou duas Mas vai ter mais ou menos 15 de dano por aí O que é pouquíssimo Vale ressaltar que a SPAGE 12 é bem melhor do que a Ultra 12 No gameplay daquela 12 antigona Que por sinal também é ótima Mas a SPAGE 12 possui mais dano Mais cartucho Mais alcance E um tempo melhor de recarga Enfim, a SPAGE 12 é uma arma incrível E na terceira posição Fica a arma grosa A grosa é um pouco de todas as armas AR É uma mistura de todas elas E ela tem características muito equilibradas O que faz dela uma arma excepcional Essa arma é um rifle automático Ou seja, ela dispara continuamente Até descarregar o cartucho E é o tipo de arma que os jogadores mais usam no jogo também Mas como eu falei O interessante da grosa é que ela é uma arma bastante equilibrada Ou seja, enquanto tem armas que causam bastante dano Como a AK-47 Porém não tem um bom recuo Ou seja, a mira sobe muito Logo não tem tanta precisão Para atirar você tem que ficar dando toque por toque Tem que moderar um pouco E o que eu quero dizer aqui É que toda arma tem desvantagens Se ela tem boa precisão tem pouco dano Ou vice-versa A grosa possui um ótimo alcance Precisão excepcional Cartucho com bastante munição Velocidade incrível de recarga Ótima carença de tiro E um dos maiores danos da categoria AR E você ainda consegue equipar absolutamente tudo nessa arma As 5 opções de itens equipáveis O que é incrível, cara Se você quiser aumentar o dano dela Você pode colocar uma boca da arma nível 3 Que já vai ficar muito forte Já se você quiser ficar mais furtivo Coloca apenas um silenciador O dano dela naturalmente também já é muito forte Então você consegue jogar da maneira que você quiser Sem contar que ela é boa na curta, média e longa distância, galera Só que para uma arma ser tão boa assim Possuir todo esse equilíbrio Ela tem um preço É uma desvantagem, eu diria Que é Ela só pode ser encontrada em airdrops Ou mapa de tesouro Logo, a chance de drop dela é bem baixa Infelizmente você não deverá contar com ela Com tanta facilidade por esse motivo Mas é aquilo Se você consegui-la Você tem uma super arma na sua mão E na segunda posição Fica a arma SVD Dragon 9 Pessoal, desta vez eu falo de uma AR poderosíssima Que poderia facilmente ser a primeira colocada Mas resolvi deixá-la em segundo Por conta de um motivo Que eu vou falar em breve, beleza? Uma desvantagem Enfim, ela é um rifle semi-automático Que causa algum dano absurdo Podendo até matar com um tiro Se pegar na cabeça E veja que isso é algo Que poucas armas conseguem fazer nesse jogo, galera Ela é basicamente um SKS melhorado Só que com mais dano Mais precisão E mais cadência de tiro E olha que o SKS em si, cara Já é uma apelação, hein? E sem contar que ela também apresenta Um dos melhores alcances do Free Fire, galera Sendo assim Essa arma é fatal Na média e longa distância Você consegue equipar tudo nela Boca da arma Coronha E cartucho A mira não pode Porque uma coisa aqui Já vem equipada nela A única desvantagem Que eu daria pra essa arma É o fato dela Só poder ser encontrada Em airdrops Ou mapa de tesouro O que disputa bastante Para ser encontrada Eu mesmo jogo Em média 5 partidas Para encontrar uma dela, cara O que é bem chato às vezes Freia legal Poder jogar com ela Com mais frequência Mas é cabível Ela ser pouco encontrada Já que é tão apelona assim De qualquer forma Se você conseguir encontrá-la Você tá com uma das armas Mais fora do jogo, cara Uma das armas mais apelonas Então por esses motivos A SVD Dragon 9 É a segunda arma Mais brava do Free Fire E na primeira posição Fica a arma mais incrível Do jogo na minha opinião Que é a MP40 E calma aí Que eu vou explicar o motivo Porque essa arma Está em primeiro lugar Bom A MP40 É uma SMG A segunda mais recente Dessa categoria A ser adicionada no game A mais recente É a P90 E nos primeiros momentos Que a MP40 Foi lançada Ela causou um certo receio Pois era uma arma Bastante antiga Acho que ela é da segunda guerra mundial Ou é da primeira Então talvez não fosse tão boa assim Mas pelo contrário A simplicidade dessa arma Faz dela uma arma tão fenomenal Ela crua Entre aspas Já é extremamente forte Ela não depende de boca Da arma Mira ou qualquer outro acessório Para ser equipado Assim que você pega ela Ela já está quase full Ela tem a maior taxa de fogo Ou cadência de tiro Do Free Fire Inteiro A que chega mais perto É a P90 E ainda assim Fica bem atrás Enquanto a P90 Tem 75 A grossa Tem 56 A MP40 Tem absurdos 83 De fato O mais alto do jogo Então com isso Dá para entender A velocidade dela E os itens equipáveis Nela são Coronha Cartucho E estoque Para mim o principal Nesta arma É o cartucho Se você colocar o nível 3 nela Você terá uma arma Que cabe até 32 munições O que é bastante coisa Para essa arma Como ela é uma arma SMG É muito boa de perto E mais ou menos A mera distância Mas essa em especial É insana na curta distância Se você for rápido Pode até surpreender Que a gente tiver de 12 E ela possui um dano elevado Para a arma que dispara Tão rápido Outro motivo É que vejo nela Ser tão boa Em relação ao loot Porque enquanto Outras armas Dão um certo trabalho Para ser encontrada Como a Groza E a SVD Dragon 9 A MP40 É uma das armas Mais fáceis De ser encontrada No game Então esse toque De simplicidade dela Faz dela uma arma Quase que perfeita E como eu disse anteriormente É uma arma que já vem pronta Assim que você pega E ela não te deixa na mão Grande parte das minhas kills Foram com essa arma E sem dúvida No final da partida É a arma que eu vou portar E você também deveria Já que a tendência do mapa É fechar E quanto mais fechar Aclarar as armas De curtas distâncias Mais fazem efeito Então esse foi o vídeo De hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aqui embaixo Top 4 armas de vocês Se vocês concordarem Com o meu top 4 Comente também concordou E também comente se vocês querem Outro top 4 fire Seja de personagem Outro tipo de arma Enfim Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like E também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações Também nos siga Em nossas redes sociais Os links Estão na descrição do vídeo Falou E aí E aí